Música Essa matéria não é sobre paleontologia Também não é sobre o Jurassic Park Mas vai ter dinossauros Do rock É isso aí, hoje a gente tá aqui no Alt Maringá Pro show do RPM E a gente vai falar com a galera sobre músicas Revoluções, olhares 43 E muito mullets É isso aí Música 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 Você acha que mesmo depois de 30 anos As músicas escritas lá atrás pelo RPM Continuam sendo atuais Como o Rádio Pirata, por exemplo, que falava sobre Revolução? Acho que sim, né? Certamente Ainda mais pra mim, assim Que eu tive eles como ídolo na adolescência É a mesma É a mesma biologia O RPM Com certeza continua com as músicas sempre atuais Dizendo sobre Revolução E além do mais, são músicas que ficaram gravadas no inconsciente do povo Continua valendo bastante E pra mim, em especial, que quando o RPM estourou Eu tinha 14 anos, 13, era adolescente E a gente já havia falado na Revolução E hoje, em 2013 Você vê o povo ir pras ruas, né? É muito legal É isso mesmo As pessoas têm que ir atrás do seu direito Têm que reivindicar Têm que manifestar Olha, a RPM Hoje É a gente reviver 21 anos passados Do melhor rock nacional Que já existiu no Brasil Na primeira versão de Alvorada Voraz Era o crime da mala, coroa, Brastel Na versão de 2002 Era o caso Sudã, Malup e Lalau Se fosse fazer uma versão atual Quem seriam os homenageados agora? Eu acho que é Dilma, em primeiro lugar, né? Homenageoso Seria Dilma Rousseff e Lula lá, né? Dilma Rousseff Lula lá lá Cadê o Lula? Cadê o Lula? Renan Calheiros, presidente O deputado Natan Que foi preso essa semana E todos os políticos que São corruptos E que decepcionam as pessoas Frustrando o voto O pessoal do Mansalão Poderia ser o dinheiro na cueca Bem, não faltam situações aí Para a gente numerar Dentro da música, né? As músicas famosas Que são marcantes De 30 anos atrás É um privilégio de banda de rock Ou isso pode acontecer em qualquer gênero? Olha, é uma exclusividade do rock Do bom rock O rock que fala realmente A ideologia da nação Entendeu? Quem curte rock E o melhor rock É a ideologia pura A ideologia boa Acontece com outros gêneros também Porém, com o rock acontece Com muito maior frequência O percentual é bem maior Exclusividade do rock Parece que o rock é uma coisa Que você ouve, ouve E sempre continua atual, né? Sempre Eu acho que no rock em especial É o que mais acontece Que é muito difícil Depois de 30 anos Uma música ainda ser sucesso E as pessoas quererem ouvir Talvez aquelas modas De viola De 30, 40, 50 anos atrás Ainda acontece Mas o resto Se a gente pensar No sertanejo universitário Que é moda hoje Axé, Pagode Dois Um, dois, três anos Ninguém mais lembra Apesar das músicas e do nome RPM não fala só de protestos De revolução De bombas E de gás lacrimogêneo Corta pra mim Corta pra mim Paulo Ricardo E os caras do RPM Também falam de carinho Falam de amor Falam de Big Brother E falam de Olhar 43 Por acaso Você saberia Como é esse Olhar 43? Como faz? Qual é a magia desse Olhar 43? Se ninguém descobriu Eu também não consigo Você não tem ideia de como é? Não tenho Fica a dúvida ainda, né? Não descobriu também? Não É aquele que quando o cara olha A mulher olha Dá aquela atração fatal E pra você Eu peço apenas Eu olho a frente do peixe Aquele assim Meio de lado Já saindo Eu embora Louco por você Bracios É desperdício E cai mais Agora É isso Vamos fazer isso Pega isso Pega isso Tchau, tchau.